E é muito difícil ter algo, hoje em dia já é muito impossível, entende? E ainda vem uma inflação ainda para lascar. Do pão francês para cima, tudo está aumentando, tudo tem aumentado. Você já tem que se programar todos os dias para sobreviver, porque quem tem já uma condição de vida, ele só vai se organizar para manter ali e não acabar. Mas quem não tem, aí ela tem que se desdobrar no seu dia a dia para poder dar conta mesmo de sobreviver. Igual agora está sem gás em casa, só tem um pouquinho, já está acabando, não dá nem para fazer papinha para o neném. Aí eu venho para a rua no popular e consigo umas comidas, uma sopinha para ele. Eu vi que existe um número crescente de ocupações nascendo, sendo criadas. Eu sobrevivo, porque eles dão a cesta básica também, só que na rua, eu venho para a rua para me pegar a doação, esses treinos. Então a gente se depara com famílias formadas em situação de rua, migrantes em busca de uma melhora mesmo. Bom, primeiramente eu estou desempregado, sou autônomo, lavo meus carros. Só que essa pandemia arregaçou com tudo. Aí normaliza a pandemia, não fecha, não finaliza ela, mas normaliza um pouco, se dá uma estabilidade e automaticamente vem a chuva. Aí quando não vem isso, vem os impostos. Eu não entendo muito dessa questão de inflação, de números, né? E eu acho que um pai de família, uma mãe de família, alguma pessoa que assim tem uma vida normal, ela sente esse impacto, né? Quando você vai a uma padaria, quando você vai a um supermercado, a um açougue, nem se fala, né? Aí que você vê o que que é o impacto, o que que é a inflação, né? Da vida da pessoa que já vive vulnerável, né? Da vida da pessoa que já vive sem condições, né? Aí que não dá pra trazer, a gente espera a doação que vem aí, sexta-base, quando vem, quando não vem, a gente espera, verdura de vez em quando dá aí, marmita. Tô desempregado quatro anos. Aí eu mando o currículo, eles nos chamam, demora, eles falam que vai chamar, nos chamam. Servente é auxiliar de limpeza. Eu ganhei uma boa samaradinha, como eu tô falando, né? Dois anos, dois anos e meio só. Aí eu tenho medo de voltar pra rua de novo. Então a gente nota esse número crescendo a cada dia, né? Porque tinha o camelô do sinal, que ele vendia sua água, ele vendia sua bala. Mas hoje em dia as pessoas ficam com receio, né? Porque a Covid, ela é inibida com a higienização das mãos. Infelizmente, eu estive em situação de rua por muitos anos. Antes de vir pra cá, eu morava na porta de uma igreja católica no bairro Lagoinha. Porque ou era isso, ou era dentro de um abrigo onde você é marginalizado, onde você é discriminado. A gente depara hoje com um público iniciante, assim, sem informação nenhuma de que que é sobreviver na rua, né? De crianças, com mães aí lutando pra não perder esse direito, né? Lutando aí pra estar com seus filhos, mas assim, é um desafio muito grande você ser mulher e ser mãe em situação de rua. Nós estamos apenas assim, algemados com algemas invisíveis, sem poder fazer nada. Então aquele pai de família que descia lá do beco, lá da vila, pra vir todos os dias ganhar um pouco nos sinais, ele já não ganha mais, né? Então aquele pai que ele conseguia tirar no sinal 200, 300 reais pra pagar seu aluguel mais acessível, num aglomerado ou numa vila dessa, ele já não dá conta. Então ele volta pra rua. E ele não volta pra rua sozinho. Se ele tiver uma família, ele vem com a família. Então a gente tem que mendigar, pedir esmola de uma coisa que é direito nosso, que tá na Constituição. Eu tô aqui já tem dois anos. Dois anos e eu quero continuar, né? Ou se sair, se sair, se der alguma coisa, se não der alguma coisa, volta pra rua de novo. Porque aluguel ninguém aguenta pagar. Aqui eu pude me sentir como um ser humano de verdade, com o qual eu tenho o direito de ter opinião e de lutar por direitos. Um abraço juntos.